Oi, amores, bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de uma ação novo, tá certo? Mas antes nós vamos fazer a correção da atividade passada. Vocês vão abrir o livro na página 83, ok? Para a gente fazer a correção sobre o texto que nós lemos, tá certo? Então, pause o vídeo, já vai buscar aí o seu livro, tá certo? E venha comigo. Primeira questão diz assim. Copie as frases substituindo as palavras destacadas por sinônimos e fazendo a concordância necessária. A menina consultava o espelho a respeito de seus caprichos. Você pode trocar esses caprichos aí por que palavra? Tinha lá no vocabulário, né? Extravagâncias, por exemplo. É na B. Sua única preocupação era contemplar-se no espelho. Sua única preocupação era o quê? Olhar-se no espelho ou admirar-se no espelho, ok? Na 2 tem assim. Ordenha as sílabas e forme palavras. A primeira fica consultar. A segunda, caprichos. E a terceira, confidente. Ok? Confidente. Agora, constro a frase com as palavras. Angelical, confidente, caprichos. Essa questão aí, as respostas são pessoais. Você vai fazer as frases de acordo com o que você desejar. Ok, amores? Na terceira questão, tem assim. Procure no texto uma palavra que você não conhece e escreva o seu significado. Então, você escolheu uma palavra que você não soubesse o significado e escreveu no primeiro quadro. E no segundo quadro você ia escrever o que aquela palavra significa. Ok? Também é pessoal. Quarta questão. Forme palavras com as sílabas do quadro, observando os números. 2, 9 e 11. Forma o quê? Consultar. 2, 3, 7, 10. Confidente. 1, 4, 6 e 8. Angelical. 5, 13, 12, 14. Teimosias. Ok? Questão 5. Numere corretamente os sinônimos. Confidente, caprichos, consultar, angelical e contemplar-se. É um era confidente. O que significa? A quem se confia? Segredos. 2, caprichos. É o quê? Extravagâncias. 3, consultar. Significa perguntar. 4, angelical. Semelhante ao anjo, né? A anjo. E 5, contemplar-se. Significa o mesmo que admirar-se. Ok? Ficou assim? Deixa eu só dizer como fica a ordem, né? 5, 3, 4, 2, 1. Ok? Vamos lá. Questão número 1 da página 85. Numere de acordo com os acontecimentos da história. É que havia aparecido um enorme espinho em seu nariz. Esse acontecimento aí é o? 3, você vai do maior de 1 a 5. Esse aí é o 3. Próximo. Furiosa, a orgulhosa menina decidiu romper sua amizade com o espelho. 5. Próximo. A Patrícia era uma menina muito bonita, cuja única ocupação era contemplar-se no espelho. É? 1. É o primeiro fato. Um dia, a Patrícia acordou com um ligeiro ardor no nariz. 2. E, poxa, essa espinha enorme deixou sua cara engraçada. Está se parecendo o nariz de palhaço. Está até parecendo o nariz de palhaço. Foi? 4. Então, a ordem aí fica 3, 5, 1, 2, 4. Ok? 2. Responda. Quem era o melhor amigo de Patrícia? Quem era? O espelho. Muito bem. Bem, Patrícia se preocupava em andar sempre na moda. O que ela comprava? Ela queria sempre andar na moda? Sim. E o que ela gostava de comprar? Vestidos, chapéus, sapatos e revistas da moda, né? Vestidos, chapéus, sapatos e revistas da moda. C. Quando Patrícia acordou, sentiu um ligeiro ardor no nariz. O que ela fez e o que era? Primeiro, ela se levantou para consultar o seu amigo espelho e ela viu que aquilo vermelho era uma espinha. Então, ela foi consultar o espelho e viu que era uma espinha no seu nariz. 3. 3. Complete as frases formando a cruzadinha. A. Esta espinha enorme deixou sua cara engraçada. Está até parecendo o nariz de palhaço. B. Furiosa, orgulhosa menina decidiu romper sua amizade. Que é a B. C. E a Patrícia, com sua atitude impensada, havia perdido seu melhor amigo. E D. Patrícia sempre consultava o seu amigo. Quem era o amigo dela? O espelho. Exatamente. 4. Questão. Em sua opinião, por que o espelho era o melhor amigo de Patrícia? Essa resposta também é pessoal. Você vai escrever por que você acha que o espelho era o melhor amigo dela. Está certo? É no seu modo de pensar. Por que você acha isso? Você vai escrever nessas linhas. Se não conseguiu pegar alguma parte da correção, volta o vídeo, pega o que você perdeu e depois passa. Porque nós vamos começar um assunto novo. Está certo? Hoje nós vamos falar sobre a sílaba tônica. Vamos lá. Primeiro a gente vai ler aí na página 87. Está certo? E 88. Uma explicação. Depois eu vou passar para vocês uma explicação mais detalhada disso. Está certo? Trazendo exemplos para vocês. Eu vou ler com vocês. Vocês vão acompanhar minha leitura. Está certo? Eu vou explicar e no final eu vou colocar um vídeo extra. Está ok? Sobre esse assunto. Está certo? Vamos lá. Leia o trecho da música, observando a intensidade da pronúncia das sílabas tônicas nas palavras destacadas. Super fantástico. Super fantástico. Super fantástico, amigo, que bom estar contigo no nosso balão. Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção. Tantos crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão. Até quem tem mais idade, mas tem felicidade no seu coração. Sou feliz, por isso eu estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Super fantástico. No balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super fantasticamente, as músicas são as da imaginação. É como a flor e a semente. Cantar que faz a gente viver a emoção. Vamos fazer a cidade virar felicidade, com a nossa canção. Vamos fazer essa gente voar alegremente no nosso balão. Sou feliz, por isso eu estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Super fantástico. No balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Esse texto, vocês podem perceber que é uma música, certo? Que é aquela. Sou feliz, por isso eu estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Super fantástico, o balão mágico. O mundo fica bem mais divertido. A tia não canta muito bem, né? Então, a gente fez essa leitura. O texto pede, mas é essa música, tá certo? Do balão mágico. Que eu acredito que a maioria de vocês devem conhecer. Por que o autor do texto pede para a gente observar as palavras? Porque hoje nós vamos estudar que as palavras, toda palavra, sempre tem uma sílaba mais forte. Sempre vai ter uma sílaba mais forte. Tá certo? Quando ela tem duas sílabas ou mais. Por exemplo, a palavra café tem uma sílaba mais forte. Ca-fé. A sílaba mais forte é o fé. Tá certo? Vamos lá. Observando as palavras destacadas no texto, podemos perceber que as sílabas tônicas podem ou não ser acentuadas. As palavras, dependendo da posição da sílaba tônica, podem ser classificadas em três grupos. Quando a sílaba tônica é a última da palavra, então esta é oxítona. Quando a sílaba tônica é a penúltima da palavra, então é paroxítona. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima da palavra, então ela é paroxítona. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. Tá certo, meus amores? Para que vocês possam entender isso melhor. Ok? Meus amores, vamos lá aos exemplos. Tá certo? Então eu me aproximei mais da câmera para vocês entenderem e visualizarem melhor os exemplos. Vamos lá. Eu já falei para vocês que toda palavra tem uma sílaba mais forte. Só que a sílaba tônica, ela se divide em três tipos. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Vamos ver. Vamos ver que a palavra... Café. Qual é a sílaba mais forte? Café. A sílaba mais forte é o fé. Então é a última sílaba. Tá certo? É a última sílaba mais forte. Quando a última sílaba for a mais forte, o nome dessa sílaba vai ser... O nome dessa palavrinha, dessa sílaba tônica vai ser oxítona. Tia, que nome complicado. Mas não é. Tá certo? Vocês vão se acostumar com esses nomes. Quando a última sílaba é a última sílaba mais forte, o nome dessa palavra é... A classificação dela é oxítona. Tá certo? Ah, mas agora... Eu tenho um outro exemplo aqui pra vocês, que é a caneta. Caneta. Qual é a sílaba mais forte? É o... Nei. Então vamos olhar. Última, penúltima e antepenúltima. A sílaba mais forte é a penúltima. É a penúltima. Quando a sílaba mais forte da palavra é a penúltima, eu chamo essa palavra de paroxítona. Paroxítona. Aí eu tenho uma coisa importante pra dizer pra vocês sobre a sílaba tônica. Você nunca vai olhar as palavrinhas como primeira sílaba... Deixa eu mostrar aqui. Primeira sílaba, segunda sílaba e terceira sílaba. Não é assim. Você sempre vai olhar como... Última, penúltima e antepenúltima. Sempre. Última, penúltima e antepenúltima. Mesmo que tenham outras sílabas. Tá certo? Por quê? Porque se você for olhar pra primeira, segunda e terceira, você não vai conseguir fazer corretamente. Então vamos aqui a esse exemplo. Relâmpago. A sílaba mais forte é o... Lã. Tia então é a segunda sílaba? Não. Tem que olhar sempre de trás pra frente. Última, penúltima e antepenúltima. Quando a sílaba mais forte for a... Olhem aqui esse nome. Antepenúltima. O nome dessa palavrinha vai ser... Proparoxítona. Tá certo? Vamos lá. Relegrar. Quando a sílaba mais forte for a última... O nome dessa palavra vai ser... Oxítona. Quando a sílaba mais forte for a penúltima... O nome dessa palavrinha vai ser... Paroxítona. Tá certo? E quando for a antepenúltima... Vai se chamar de... Proparoxítona. Tá certo? Proparoxítona. Tá certo? Então, Tia, como é que eu vou saber qual é a sílaba mais forte? Você sempre fala as palavrinhas como se você estivesse cantando. Por exemplo. Aqui o exemplo. Relâmpago. Qual é a que você fala com mais intensidade? É o... Lâmpago. Então é... Repetindo. Tá certo? Última, penúltima ou antepenúltima? A antepenúltima. E o nome dela é... Proparoxítona. Então as palavras podem ser relacionadas à sílaba tônica. Oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Agora a gente vai fazer uma atividade onde vocês vão tentar identificar a sílaba mais forte. Ou seja, a sílaba tônica. Aqui eu trouxe as palavras pra vocês e a mesma palavra separada. Aí vamos lá. A primeira palavra é bola. Bó-la. Qual é a sílaba mais forte? Bó-la. É o bó. Não, é mesmo? Então lá é a última sílaba. E o bó é a penúltima sílaba. Se a sílaba mais forte é a penúltima, essa palavra vai ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Paroxítona. Porque a penúltima sílaba é a mais forte. A próxima palavra é caneta. A próxima palavra é caneta. 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 Escutem aí e tentem identificar qual é a sílaba mais forte. O ca, o ne ou o ta? É o ne. Então vamos lá. Tá é a última sílaba. O ne é a penúltima. Então essa palavra também é paroxítona. Tá certo? Bola e caneta são paroxítonas. A próxima palavra é maracujá. É interessante que vocês leiam essa palavra como se fosse cantando mesmo, tá certo? Maracujá. Qual é a sílaba mais forte? É o já. Então tá aqui. É o já. Então a gente sempre vai de trás pra frente. Última, penúltima e antepenúltima. Se o já é a última e a mais forte, a palavra maracujá é o quê? Ela é oxítona. Certo? Porque a última sílaba dela é a mais forte. Agora vamos pra outro exemplo. Médico. Leiam aí. Médico. Médico. Qual é a sílaba mais forte? Médico ou cor? Médico, né? Então vamos lá de trás pra frente. Última, penúltima e antepenúltima. A antepenúltima é a mais forte. Então essa palavra é proparoxítona. Proparoxítona. Vamos lá. Próximo exemplo. Café. Qual é a sílaba mais forte? Café. É o fé. A sílaba fé é a última, a penúltima ou a antepenúltima? É a última. Então essa palavra é oxítona. Então vamos pro nosso último exemplo. O último exemplo é a palavra óculos. Óculos. Qual é a sílaba mais forte? É? Essa. Aí vocês vão dizer assim. Tia, mas é a primeira. Só que na questão das sílabas tônicas, a gente não trata de primeira sílaba. A gente trata de última, penúltima e antepenúltima. Na palavra óculos, a mais forte é a antepenúltima. Então essa palavra é uma palavra proparoxítona. Uma coisa muito importante pra dizer pra vocês. Quando a palavra é proparoxítona, toda palavra proparoxítona tem acento. Tia, então toda palavra que tem acento é proparoxítona? Não. Mas quando o acento é na antepenúltima sílaba, ela é proparoxítona. E toda proparoxítona sempre vai ter esse acento. Que facilita muito a vida de vocês, pra vocês entenderem melhor. Tá certo? Então, quando a última sílaba for a mais forte, ela é oxítona. Quando a penúltima sílaba for a mais forte, ela é proparoxítona. E quando a antepenúltima sílaba for a mais forte, ela é proparoxítona. A atividade de vocês vai estar lá no meu salário de aula, tá certo, meus amores? Prestem atenção nas explicações que vão vir no vídeo. Um beijo. Façam as atividades e até a próxima aula.